Fala moçada, eu estou aqui na Feira Livre de Açailândia. Marmoço, eu não acredito. Eu estou vendendo essa sandália. Pronto. E eu compro. Estou assistindo aquele desenho dos Flix, da Idade das Pedras. Ixi, dá a minha gente. Eu vou deixar a galera dar o preço nas sandálias quadradas do Marmoço. Essa aí é diferenciada. Rapaz, 5 centavos. Tá de boa, rapaz. Porque não tem lancha melhor, não tem canoa melhor do que a gente. A mercadoria é boa. Ui, rapaz, caramba. Bota 10 aí pra ele. Deus um livre. Cadê o motorista da bike? Ela está brava. Está gorda. Vamos trocar nessa sandália aqui? Deus um livre. Ô, gente. É bom. Vou ter a galinha. Ele vende por 90 reais. 90 reais. Que é nóis, é o caro. A outra só vendeu de 100, entendeu? Quanto é o frango? 90. É 100. Até 90 nós vende o frango. 90. Bota dentro do saco. Ô, vou comprar. Segura, me dê. Pronto. Pegue. Olha aí. Olha aí, vale mais. Pegue. Nós não temos nada. Segura aqui, segura aqui. Vamos lá, ó. Os pés da mulher dá certinho. Não temos nada. O frango é 90. 90. A senhora está aqui todo domingo. Deus um livre. Eu vim aqui e já vou embora doendo minha cabeça. Vamos embora trocar o frango na sandália, mulher. É do pescada, irmão. É do pescada. É do pescada, 175. Olha aí, panelinho de impressão. Está quanto? Panela de impressãozinho de 100 reais. 100 reais. Barato. Barato. Está barato? É. Sem conta. Cuscuzeirinha de 50. 50 real. Acertei. Para aí, deixa eu pegar outro aqui. Para aí. Olha aí, ó. E outra mais? Aqui é 500. 500, 500. Panela de 10 litros. 500. É, 300. 300. Baixou o preço. Baixou. Papeiro. É. 50 real também. Papeiro é 40. 40. Baixou o preço. Baixou o preço. Frigideirinha para ovo. Para ovo. É 40. 40. Metade do preço. Pois é. Tudo está em promoção. O copinho para o cara comer o peixe e beber água depois. É, 10 reais a unidade. Muito barato. A peneirinha de pedreiro. A peneirinha de pedreiro, 20 real. 20 conto. É. Pilãozão para utilizar o tempero, 40. 40 pila. É. Está barato. Está barato. Como é o nome desse aqui? Esse aí é o espremedor de alho, 20 real. E o de limão, 25. Tudo barato. Tudo barato. A lumi é barata. A lumi é barata. É. Só coisa de casa, coisa caseira. Aqui só tem boca de fogão. Tem tudo. Tem um acessório completo que precisa de uma cozinha. Quanto é que é essa panela aqui? Essa panela aqui está de 80. Não era 100? Eu deixei ela até para 80 deles. No promoção. Oi, faz um negócio bom. É. Eu estou vendendo essa sandália para você encontrar. Para trocar na panela. Troca não. E aí, não troca não? Troca não. O que você achou da sandália? Está boa. Está bonita. Bonita. Botar nos pés, igual eu aí. Exatamente. Rapadura, farinha, azeite de coco, mel. Farinhazinha. Farinha de polvo original. Está boa, viu? É de quebrar os dentes. Não. Não posso falar. Não posso falar. É segredo de estado. Quanto é o quilo? É só 10. E a farinha branca? A farinha branca está 12. Rapaz, aqui no Maranhão a gente usa muito isso aqui, seu Piauí. Qual o nome desse instrumento aqui? Isso aqui é litro. Litro? Litro de medir qualquer coisa. Farinha, feijão, qualquer coisa. Pensei que era uma caneca de beber água. Não, é litro. Está confundindo. É, está confundindo as coisas. É litro. Pensei que é aquele de beber água no pote, não tem? Não, não. Aquele de beber água no copo é caneco. Ah, é o caneco. É caneco. Está tudo confuso. Você não tem o caneco, não. Não, não, tem não. Tem não. Tem uns cabaios que gostam de dar o caneco, né? Não, aqueles estão fora, viu? Estão fora disso aí, viu? Boa noite. Boa noite. É isso aí. Ó, ó, ó. É, continuando a tua risada, rapaz, é uma risada do engenho. Eu estou vendendo essa sandália. Pronto. E eu compro. Eu acho que vale quanto? Rapaz, cinco centavos. Está de boa, rapaz. Aqui eu vou dar, deixa eu ver aqui, como ela é muito boa. Uma sandália boa, ótima mesmo, maneirinha que você pega e desce na água. tranquila nela vou dar aqui 100 200, 200 ela vale pode meter a patente pode sim, sandália ótima ela é da Marmoso marca Marmoso, pronto está aqui, Marmoso aqui, no microfone Marmoso, a marca é boa é boa, melhor que ela eu quero vender, e aí me joga os 100 100 tá bom, 100 tá bom né eita rapaz, não, mas eu quero dar 200, tá de boa pai quantas raspadinhas vale a sandália a cidade dessa daí vale o que, vale 200 raspadinhas, 200 raspadinhas galera, vamos vender raspadinhas, e se eu não ganhar em nenhum, aí a sandália foi de graça se você não ganhar, é porque você não raspou mas que ganha sim, que a raspadinha que mais faz ganhador na cidade, chama-se bola da sorte, raspadinha conhecida na cidade, é, raspadinha conhecida na cidade raspadinha bola da sorte, raspou, achou ganhou, todo mundo conhece essa raspadinha conhece, tu conhece essa raspadinha aqui essa raspadinha eu não conheço não tu disse que todo mundo conhecia é, não é daqui da cidade, todo mundo conhece tu é da onde? eu sou daqui mesmo da cidade tu já viu, tu já viu essa raspadinha olha aqui ó, 4 aqui, o carro sinceramente, não veio aí já era, pega ele disse que todo mundo conhece ele chegou aqui agora como é que é aí? 25 real o campo com 11 caranguejos 11 caranguejos, deixa eu ver deixa eu pendurar aqui pra eu ver tá aí, deixa eu pegar aqui pega aí 11 caranguejos acaba da chinelona larga oi? acaba da chinelona larga com a primeira cor que eu dei ferracular e aí pastor, tem de queijo? carne, queijo e queijo com martandela frango catupiry e queijo com carne tô aqui com o grande Delson que fala igual ao xaropinho rapaz, caramba como é que é rapaz, teu irmão fala igual ao xaropinho é mesmo, bicho eu falo igual ao xaropinho fala igual ao xaropinho rapaz, caramba rapaz ô louco meu caramba rapaz, caramba rapaz, ele fala igual ao xaropinho mesmo rapaz, caramba caramba, rapaz tá massa a imitação dele tá massa e aí, tá massa bora, deixa eu vender meu pastel tá massa bora, deixa eu vender meu pastel pode vender o carrinho pastel que ele tá famoso ele é agadinho imitando xaropinho tá de boa tá morto tá morto tá morto pode vender pastel mesmo não vende a barraga não não prestou não não prestou não quanto é que tá a piaba aí? tá 5 reais o campo dessas pequenas essas grandes tá de 15 aqui, ó fala aí o nome dos peixes que tem aí aqui é com matar e essa daqui é branquinha, viu show de bola maranhense gosta é comer fritinha beleza galera, encontramos aqui no Maranhão um peixe muito conhecido muito comum aqui no estado do Maranhão que é a lampreia, meu filho ó, se você ver um peixinho desse aqui num lago, num açude não corra com medo pensando que é por aqui não, meu filho aqui é a lampreia é conhecido mais como tubi, não tem? eu conheço como lampreia é pode ser esse daí também, né? que vários vários lugares tem nome diferente tá todo confuso o que que vocês tão fazendo, moço? vendendo pipa aqui, ganhar dinheiro vendendo pipa eu pensei que eles tinham pegado as pipa aí que caiu nas lanceadas aí eles tavam aqui, ó cada um pegou 3 pipa tô vendendo as pipas aqui 10 conto, quer não? ah, tu tá vendendo pipa é 10 conto? é rapaz, no meu tempo quando eu tinha tua idade uma pipa era 1 real hum, agora aqui aumentou é 10 conto agora e eu fazia de sacola as pipas era bom, aquelas pipas de sacola fazia umas diamantes desse tamanho olha uma pipa grande é, agora o nome desse aí é papagaio é, agora só chama de papagaio aqui é boa mesmo as bichas? é é retinha? é 10 conto? baratinha quem é que faz essas pipas? quem é? nós foi pegar e roubar dormir no meio da arroia eu falei que eles pegaram de lanceada galera, foi tomar dos meninos pequenos aí na feira os caras estavam ganhando as pipas dos meninos, moço eu tô vendendo essa sandália aqui e aí, tu acha que vai vender muito ou não? vai vender não, eu sou sincero tá quadrada a tua sandália tá quadrada tá quadrada, não cola não aí não vende vende não você tem que falar que eu já vendi 10 ah, não, não não, mas foi 10 trouxas que comprou, né? como é? foi 10 trouxas que comprou, né? 10 maloca isso a sandália de maloca, olha aí, ó vinha, rapaz na hora tô ligado mas é bonita, né? não, de bonita não tem nada não é isso aí, cara tô assistindo aquele aquele desenho dos flicos da idade das pedras ixi, dá uma minha yetinha eu acho que a sandália deles ainda era melhor do que a sua porque a deles era mais grossa a resta é fina e aí, tu tem coragem? tem coragem de meter nos pés? bora meter nos pés como é que é essa parada aqui? dá teu preço só 10 10 o que? 10 o que? 10 reais não 10 nada não é, não é Havaiana não é, tu já perdeu já, brother poxa, tu maluco eu lembro a minha sandália, olha já perdeu já e maluco e maluco respeito o repórter maloca tá ligado o que você achou aí? o cara roubou minha sandália roubou mesmo e não quer pagar tem que pagar você acha que vale quanto? uns 50 reais, né? olha o cara vai roubando a sandália dá a sandália do maluco aí dá aí a sandália, maluco foi fabricado na fábrica do marmoço do marmoço é, sandália do marmoço certo gostou? na hora será que eu consigo vender daqui pra mais tarde? consegue sim é bom porque tem quase praia dá pra ter vez ao tocantins no tempo de praia é ainda ganha um dinheiro não paga nem a balsa bota o povo em cima atravessa e ganha uma renda ora sandália de balsa sim senhor mas o que tu achou da sandália? é bonita? é bonita quadrada igual nós oi? quadrada igual nós eu tô aqui na feira livre com ela eu tô com ele e eu com ela qual é o seu nome? francesca dona francesca tá aqui ó vendendo feijãozinho verde e uma favazinha verde uma favinha tá quanta fava? tá vinte litros aqui é minha lata é é um litro aqui é um litro alumínio eu pensei que era aqueles copos de bebê em pote é não não é um litro de alumínio aquele bebê no copo é caneco eu ouvi dizer que só tem cinco mulheres é de cinco não não tem nenhuma nenhuma? não tem nenhuma eu ouvi dizer que tu tinha cinco não tem nenhuma elas aqui tem eu elas que não pode dizer quem é é não pode dizer quem é mas é mais de cinco por aí por aí contando assim nos dedos uma, duas, três, quatro, cinco fazer o que não rapaz? como é que faz pra dar conta de cinco mulheres é azulinha tem que agendar duas vezes por semana fazer agendas mas moça não acredito o cabo aqui em casa ele não dá conta todo dia não dá não que eu quero pra ficar com a mulher dele mulher da gente aqui na Galinha da Grande a gente compra que é balgada tô fora né comigo Rita do Sebo a mulher do Sebo olha o Sebo e o Sabão dela vende o Sabão ali e o Sebo ali por que Rita do Sebo? porque eu tô vendo o Sebo e o Sabão ela faz Sabão é Sabão e ainda vende o Sebo mas moça de boa Sabão o Sebo aqui é o que mais tem também faz Sebo não faz Sabão só faz Sabão é Saboeira faz Sabão faz é o nome é Saboeira mesmo estamos aqui na feira vendendo tomate tá bom cebola limão temos também pepino uuuuh tá fora disso aí desculpa aí meu brother fala isso aqui é rapadura ou come eduim o cara come e fica novinho viu ele come rapadura e fica duro a rapadura é bom com o que? com queijo tem queijo queijo tá de frente ali eu vou lá pedir um pedacinho de queijo pra nós botar um pedacinho de rapadura pra nós experimentar vai lá nós dois vai lá vou lá bora ali meu câmera guarda aí ajeita a rapadura aí eu tava falando ali com o seu Piauí ali aí ele disse que rapadura é bom com queijo rapadura é bom com queijo ele mandou eu vir buscar um pedacinho olha aí tem uma amostra aí pra nós? tem amostra sim dá um pedacinho aí pra nós experimentar ali aqui ó aí olha aí o queijo bora lá bora lá pega a rapadura pega a rapadura agora mistura aí tu vai ver quer um pedacinho rapadura traz lá filma aqui câmera aqui ó filma esse negócio direitinho olha pra rapadura uma pra mim ó pro seu Piauí pega seu Piauí a sua é bora comer agora filma aqui faz a filmar direito tô aqui com a Maria do Cheiro Maria do Cheiro mesmo ele come pimenta ele fica ó topado uma verdura é verdura pepino é azulinho ele toma eu me ligo azulinho é pra desinfetar sarampo em passarama azulinho é as comprometidas que ele toma azulzinho azulzinho pimenta tardeno arre égua quanto que vale essa sandáia essa chineira aqui é 30 real cada um 30 real dá bom quanto é que é o caranguejo caranguejo 30 real o campo olha aí bora trocar bora trocar troca não vai trocar vai trocar troquei a primeira sandáia no campo de caranguejo tá obrigado aí vende pro 30 é bom muito aí é bom bom tá ó rapaz nunca tinha comido ó o câmera tá com água na boca tá aqui pode comer ele pediu um pedacinho eu vou dar pra ele lá acaba do queijo leve rapadura com queijo agora pensa como é bom hum é bom demais 10 anos gostei muito forte obrigado aí aqui levanta até de fundo chama o povo aí pra comprar o queijo bora galera chega aí me ajuda aí comprar o queijinho aqui ó misturado com rapadura aí ó bom demais obrigado viu Deus abençoe você também muito bom aprovado nota 10 aí pra ele aí deixa eu lhe mostrar aqui um negócio que eu tô vendendo eu tô vendendo já sandalinha nossa paetona o que que a senhora acha muito bonita vou oferecer pros meus parceiros olha aí ó sandália barata fácil de se fazer ó a partir de 35 centavos vamos pra ir pra roça lá não tem a coba que a coba morda aqui né vamos pra ir pra roça com ela que a coba morda a coba morda eu peço a morte no chinelo né eu acho que você é um cidadão criativo né e você está no local certo você está na feira a feira tem muita gente caçando um produto desse né além de outros produtos e o senhor vai ter êxito né porque você é uma pessoa criativa né então tá aqui com uma sandália né que vai além de calçar os pés né vai chamar um pouco de atenção às vezes a pessoa quer chamar uma atenção né então vai dar tudo certo eu acredito que vai ter isso sandália quadrada chama atenção sim sim chama atenção já conhecemos bora menina aqui é a sandália a sandália do maloca aqui ó quem faz a sandália essa aí pra mim quanto é? 200 quanta sandália 200 ela vale dou 10 reais 10 o que? 10 o que? aí vende por 30 10 reais eu tenho que fabricar umas mil pra ganhar dinheiro é porque é poucas não essa daí é só um protótipo não faz eu te compro 20 reais olha aí a primeira sandália que eu vou vender de verdade quanto é? 20 reais tá de boa pai depois eu mando o vídeo imitando o xaropinho beleza? aqui tu não consegue rapaz rapaz você é louco meu oi rapaz caramba não tava muito bom tava meio ruim também tava ruim agora parece que piorou de boa bicho mais do que nunca olha o xaropinho e o tonico rapaz rapaz o irmão dele é o tonico tem pastel de abóbora Lula? tem sim pastel de abóbora não, não, não abóbora deixa pra lá do almoço a moto aí tá sendo multada tá tudo aí o cara tá passando lápis na moto passando lápis é isso passando lápis a gente avisa não pode montar não pode botar a moto aí nem vou vir aqui rapidinho fazer uma compra rapidinho aí não, mas o pessoal aí nem ele multa nós temos aqui uma via que fica obstruída por conta de muito movimento e os feirantes precisam vender os seus produtos e a gente vai dar aquela organização bloqueamos essa via mas temos aqui os locais específicos pra estacionamento no caso lá da multa que o senhor se referiu é porque é um local pra veículos automotores é pra carro pra caminhonete não é pra moto aí as notificações que foram feitas porque as mortes estavam em local local proibido e a gente tá aqui orientando fazendo organizando a feira mas quando for necessário fazer uma notificação nós temos que agir dessa forma nós temos que cumprir com o nosso dever e o cidadão vai poder recorrer se ele achar que não tá correto a nossa atuação que nós estamos exagerando ele tem todo o direito de ir no órgão fazer o recurso e alegar a sua defesa né mutou mutou mesmo mas agora não tem mais jeito o senhor usaria um sandraio dessa? não usa bota aí no pé testa aí bota testar filma aqui olha aí olha aí olha aí como é que é? tá perto de Cearense é o diabo foi e é macinha, né? é macia demais, moço isso aqui é bobo aqui olha fábrica tua é nóis, papai deu certo eu sou o filé, cara vem embora comprar não, obrigada joga lá vou dar uma assistida sigo mais moço aí seguidora da página seguidora da nossa página quero dizer pra ele que ele tá no caminho certo é isso aí leva alegria pras pessoas positividade já tem muita gente negativa no mundo então você tá de parabéns obrigado eu super recomendo a página é maravilhosa oi vendeu uma pipa vende isso vendeu, sou já deu, sou o dinheiro da pipa tá aqui guardado deixa eu ver a pau acaba vendendo pipa mesmo tu vendeu pipa? tá com ele também olha aí mostra aí o dinheiro minha fábrica verde minha feijão verde dia de domingo é a semana do mercado vem comprar na feira ali vem acordar na tia da fava na mãe linda da fava como? mãe linda da fava manilha? mãe linda mãe linda da fava é linda mesmo a senhora é linda essa aí é diferenciada galera que quiser a pipa aí fala comigo menor da pipa menor da pipa filma esse negócio direito olha pra rapadura galera vamos se inscrever vamos seguir o Marmoço é gente boa é gente nossa e no trânsito todos faça a sua parte pra que todos cheguem bem na sua casa bem galera e aqui eu encerro a nossa matéria no mercado municipal mais precisamente na feira livre de açailândia pois é pessoal eu trouxe a sandália do maloca pra vender teve pessoas que quiseram comprar inclusive fizeram até pedidos teve outras pessoas que falou que jamais calçaria uma sandália dessa porém nós estamos aí é pra trabalhar meu filho é pra vender e você que quer uma sandália do maloca escreva aqui nos comentários nos siga no instagram e peça a sua sandália do maloca e aí e aí Obrigado.